É o Tariq? É. Vem cá, vai fazer vestibular pra quê? Pra medicina. Tá estudando bastante? Muito. Muito? Aham. Tá no terceiro ano. Terceiro ano. Vem cá, qual é a maior dificuldade, assim, faixa? Pra estudar, tá no terceiro ano, medicina... É que tem que ir já pensando no colégio e no vestibular ao mesmo tempo. E a pressão de pai e mãe tem? Não, não tem, é tranquilo. Não? Tranquilo? Aham. Tu que escolheu a medicina, assim, já pensando se vai ter que estudar e coisa não. Sim, sim, já escolhi sabendo que tinha que estudar muito. Vá, estou aí, né? Agora, assim, a gente olha pra ti, assim, com esse visual, skatice, coisa... A gente não pensa assim, vai, esse cara vai fazer medicina e tal. Ah, mas acho que a aparência não diz nada, o importante é a inteligência. Muito bem, isso aí, cabeção de gato.